É Lula, Vilma e Fernando O time está escalado, joga bem e é sincero O país e o estado ganhando de 10 a 0 Por isso a reeleição deste mesmo time eu quero É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando Lula quer dizer SAMU, Bolsa Família e Esporte Pronafilos para todos, Brasil melhor, Real forte Vilma quer dizer Progresso no Rio Grande do Norte É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando Lula quer dizer Brasil, sorridente e empregado Fernando Bezerra Lula pelo povo no Senado Olhando para o futuro contra as forças do passado É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando Vilma pegou nosso estado num estado tão precário Recuperou, fez estrada, deu saúde, crédito agrário Paga em dia e implantou o plano de cargo e salário É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando Fernando Bezerra é o nosso senador forte Ele é o líder de Lula, vê Lula é nossa sorte É quem ajuda os prefeitos do Rio Grande do Norte É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando Lula ajeitando o Brasil, Vilma ajeitando o estado Fernando ajudando os dois, batalhando no Senado Finalmente o nosso povo está bem representado É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando É suplente de Fernando, Rui Pereira do PT O vice-governador é o deputado Iberê O time está escalado no jogo em prol do estado Quem faz um gol é você É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando Com o Fernando Lula e Vilma temos progresso e esperança Está melhor para o idoso, para a mulher e para a criança Precisa continuar porque ninguém quer mudar Quem está fazendo mudança É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando No 144 você volta e se apresenta É Fernando Bezerra eleito Ele é quem nos representa em Lua Se vota 13 voto em Vilma é 40 É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando É Lula, Vilma e Fernando, é Lula, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando Número, Vilma e Fernando Temos que continuar com o time que está ganhando